Essa é só pra quem curte rap mesmo, certo? Muito mal, eu vou pra vocês E aí, quem topou? Mota, safa, vela, quantas nomes na safada Lute, digna, pucana, quantas nomes na safada Serra na glock e rajada 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 Imagina o vinho charmosso burro Que mete em gostoso e seu chama vem de novo Se te mete, pucana, é só pirocazão Mete em compressão, é só pirocazão Mete em compressão, toca tudo na Você tá me deixando com tesão E aí, quem tá me deixando com tesão E aí, quem tá me deixando com tesão E aí, quem tá me deixando com tesão Sua mão, sua mão, louco de ouvir, curte o perão Sua mão, sua mão, louco de ouvir, curte o perão Essas eu já paguei com de rave mesmo, certo? Muito louco E ae, quem topou? Eu sou safado, eu sou pesado, eu sou ameaça fã No que diga e tá cantando, eu sou ameaça fã Sarrada, glock e rajada Sarrada, glock e rajada Só moleque no paninho, não vai pra furada Sarrada, glock e rajada Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu chama vem de novo Se te mete, puta, é só perucadão Mete com pressão, é só perucadão Mete com pressão, toca tudo na buceta Me deixando um putezão, toca tudo tua Oi, me deixando assim ó Vem na pantela, eu tô de copão na mão Vem na pravela, eu tô de copão na mão Tem essas piranha descendo com o bucetão Tem essas piranha descendo com o bucetão Sua mão, sua mão, louco de ouvir, curte o perão Tua mão, sua mão, louco de ouvir, curte o perão